E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu não sei porque eu falo gritando, porque eu tô sozinha em casa Eu sei que vocês estão aí pertinho de mim, mas eu insisto em falar gritando É uma mania terrível Mas enfim, gente, eu tô aqui hoje pra compartilhar Ah, pra quem me acompanha lá no meu... Lá no meu Instagram, na página portuguesa pra lá que eu vou Esse daqui é um dos looks de um euro Babem, pasmem vocês Mas tem essas curiosidades lá que eu vou até também um dia gravar um vídeo pra vocês pra falar Mas esse look aqui é de apenas um euro e um euro, dois euros Eu estou vestida com dois euros, tá? Dá licença Mas isso não é assunto pra agora, é assunto pra outro dia E eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha alegria De uma conquista que eu sei que vocês me acompanham desde o início Sabe minha trajetória toda E agora com a conquista dessa não iria ser diferente Eu tinha que mostrar pra vocês, né? Um minuto, um minuto Tcharam! Isso aqui, pra quem não sabe, é minha carteira de residência É meu cartão de residência Depois eu vou colocar uma foto embaixo Pra vocês verem melhor Mas é o meu cartão de residência aqui Aleluia, aleluia, aleluia Finalmente saiu Eu agora sou uma pessoa legalmente legalizada Dá licença Pra algumas pessoas isso possa não significar nada Pode significar pouca coisa Mas pra mim significa muito Pra mim significa uma conquista muito grande Significa uma meta cumprida Porque desde o momento que eu cheguei aqui em Portugal O meu objetivo, o meu foco Sempre foi em prol dessa residência Sempre foi em prol de me legalizar Pra eu chegar, pra eu alcançar um objetivo melhor, né? Quando a gente fica em um objetivo A gente vai por escala E a minha primeira escala É esta residência E finalmente Demorou? Demorou um pouquinho Dois anos apenas Mas enfim O importante é que ela saiu E chegou numa boa hora Porque agora Já sabe Ninguém me segura, né? Vou voar pro mundo inteiro Pra quem não sabe O título de residência É uma das conquistas mais esperadas Pros imigrantes que chegaram recentemente É um dos sonhos maiores Pro brasileiro que acabaram de chegar Então é uma conquista muito grande Quando você chega aqui Que você começa Inicia a sua vida O seu único objetivo Pelo menos Pra quem tem outros objetivos De chegar em algum lugar É o título de residência Então pra mim É uma realização De um sonho Não só um objetivo Uma meta Assim como um sonho Que a partir de agora Eu vou poder Dando aumento A outros sonhos Que eu tenho E que eu quero Pôr em prática Que dependeria Que dependia Dessa residência Então Com o cartão de residência Eu tava aqui Presa em Portugal Eu não poderia Eu não podia Me locomover Pra outros países Eu não poderia Viajar pro meu país De origem Que é o Brasil Portanto Eu tava aqui A mercê Né Desse cartãozinho Que Insignificante Mas tem muita Significância Enfim E Só Deus sabe E eu e alguns amigos Muitos próximos Sabem O quanto Doloroso Foi O quanto Que me custou Acho que vocês Acho que vocês Não estão acostumados Com a Dênis Chorona Mas É É emocionante Sabe quando você Ver que você Tá conseguindo Seus objetivos É Que Você lutou Mesmo Com independência E não precisou É Claro que você Precisou De algum apoio De algumas pessoas Mas eu digo Não precisei Passar por cima De ninguém Pra isso E aqui Conheci minha história Sabe o cu O quão distante Isso se torna Se tornava Para mim E Só eu sei Lá Os meus sonhos Que eu almejo E onde eu quero chegar Então Isso não é É só uma ponta Do aspergue Onde eu quero chegar Então Pra mim As pessoas Devem estar Achando Que bestia Era apenas Uma residência Pra mim Custou muito Sabe Foi É um mérito Muito assim Custou muito Muito Eu tive que Ouvir muitas coisas Eu tive que Aguentar muitas coisas Eu tive que Trabalhar Mesmo Ganhando Abaixo da média Do que eu sei Que minha mão de obra Vale Mas Em prol dessa residência Pra eu conseguir Essa residência Eu tive que Engolir muitos sapos Em prol dessa residência Eu tive que Ouvir coisas E quem me conhece Sabe muito bem Que eu não sou De baixar a cabeça Pra nada E Apesar de toda Dificuldade Eu expliquei Isso Sempre com um sorriso No rosto E o que me fazia Levar com esse sorriso No rosto Era A certeza De que Eu iria Conseguir Os meus objetivos Que Eu repito Estou conseguindo Pouco a pouco Cada conquista É Ai meu Deus Não tava planejado Nada disso Mas enfim Só Também Quem passa Pela situação É Que Sabe Mesmo Quão difícil É Mas Depois No final Dá um Gostinho De Ai Sabe De Superação Ai eu consegui Finalmente Eu consegui Uma coisa assim Que Que Você ali Lutou Sozinha E Foi mérito Seu Foi por Esforço Eu não precisei Passar por cima De ninguém Muito pelo contrário E Eu não Precisei Sair Dos meus Como é que eu posso Dizer É Sair de mim Eu não precisei Usar De outros Artifícios Que eu não Que não Não admiro Enfim Consegui com meus próprios Esforços Então é um motivo Mesmo Mesmo De Felicidade Pra mim Mesmo Eu tô assim Estumpindo De felicidade E eu Queria vir aqui Compartilhar Compartilhar Pra vocês Fiquei toda Embaralhada Agora Tô emotiva Ah tá É Toda embaralhada Porque agora Mas depois Se vocês quiserem Eu posso gravar Um vídeo Pra vocês Explicando Passo a passo Como que foi Meu processo É O processo De documentação Quais documentações Que foram necessárias Pra eu conseguir O meu cartão De residência Mas eu precisei Contratar um advogado O meu processo Eu dei início É Eu mesma Sozinha Providência Todas as documentações Enfim Mas Depois Eu te conto Tava demorando Muito tempo Eu contratei Um advogado Pra reforçar Pra adiantar O processo Eu falo adiantar Por quê? Não sei se você sabe Mas o advogado Ele tem o poder Simplesmente De Especular Pro SEF Por que Que tá demorando Tanto De me dar Uma resposta A respeito Do meu processo E o SEF Responde pra eles E No meu caso Eu Mera pessoa Mera mortal Simplesmente Eu não posso Especular isso Pro SEF Não tem como Eu tenho que ficar Esperando A boa vontade Deles Se tiver Algum documento Errado Se tiver Alguma coisa Errada Eles não vão Me comunicar Eu simplesmente Vou ficar Sem saber Eles vão jogar Pra lá O meu processo Como tem Uma demanda Muito grande De processo Vai pegar Outro E o meu Vai ficar Lá pra santeio Ou seja Eu vou ficar Anos e anos Na fila Achando que Eu tô esperando Tem alguma coisa Errada Olha Eu falei Agora igual Acho que É Igual É Paulistano Esperando Então Eu vou ficar Esperando Esperando E não vou Ter um retorno Ou seja Depois de muito tempo Que eu não aguentar Mais esperar Eu vou tornar Refazer Todo o processo E ver Comigo mesmo Observar O que foi Que estava Errado Porém O SEF Não vai Me dizer Nada E com Um advogado É bem Um processo Bem mais Eficiente Aí eu contratei Um advogado Já depois Que eu já tinha Dado início No meu processo E aí Que ele me ajudou E tipo Com a contratação Do meu advogado Foi apenas Três meses Depois Saiu o agendamento Da minha Da minha marcação Da marcação Pro SEF E aí eu fui lá E fiz minha residência E fiquei esperando Eles dão Três meses No máximo Como as coisas Pra mim Sempre tem que ser Mais difícil Porque se não for difícil Não é Não tem alguma coisa errada Se fluir muito rápido Comigo Já sabe Se não for Se for fácil Pra mim Tem alguma coisa errada Tem que ser difícil Comigo Eu tive que esperar Dois meses Tem gente que chega Em quinze dias Uma semana Mas a minha carteirinha Só chegou Com três meses Ou com dois meses De espera Eu já estava Já ansiosa Portanto Eu queria vir aqui Dividir com vocês Esse momento Como eu divido Todos os momentos Com vocês Esse não ia ser Diferente Né Pra que vocês Pra quem está Chegando agora Ou pra quem está Lá no Brasil Que tem esperança De vir É sim possível Se tem um sonho Corram atrás Que vocês vão Mesmo conseguir E eu posso dizer Isso com convicção Em relação A mim O meu sonho A meus objetivos Que eu cheguei aqui Corri atrás E estou conquistando Aos poucos Nada é assim De flex Que passa E você Ah eu vou E não Tem que ser tudo No tempo certo Tudo no tempo de Deus Temos que ter muita calma Perseverança Correr atrás Quando a gente fala No tempo de Deus Simplesmente esperar Cair do céu Porque não vai cair Você tem que correr Atrás também Pra que esse processo Ande Então Só pra Pra dar um pouquinho De encorajamento A vocês Que estão aí Já desesperados Que o processo É demorado É chato mesmo É ansiedade E a gente Às vezes fala Ah meu Deus do céu Não é possível Não aguento mais Vou desistir Não desistam não Corra atrás Persista Insista Que na hora certa Vai chegar E é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Não esqueçam de dar o like Compartilhem com os amigos Compartilhem com a galera toda Eita Eu só estou com um Um linguajar Estranho Da zorra É pegando um L É pegando O S Não sei como é que está não Mas Se vocês quiserem Também acompanhar um pouquinho Do meu dia a dia Dessa maluquinha Aqui lá no Instagram Eu chego Sigam lá A página Portugal É pra lá que eu vou Que todo dia eu tô lá Dando umas Umas Dicas daqui De Portugal Um cheiro Tchau 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 Tchau